Olá, amigos da TV Empacto. É com muita honra que estou trazendo aqui hoje o delegado de Polícia Civil e também o superintendente regional de Amil Cacebre. Seja bem-vindo aqui na TV Empacto. O senhor já é de casa, né? É, Lorena. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse bom relacionamento com todos os colegas da imprensa. E sempre é um prazer, uma honra a gente poder desfrutar desses espaços, desses momentos aqui com vocês. Verdade. Muito obrigada também. Muito bem. Eu gostaria de entrar falando desse assunto da apreensão de droga, né? A gente está vendo aí, eu que estou todos os dias na delegacia, a gente acompanha o belíssimo trabalho que a Polícia Civil vem fazendo junto com as suas co-irmãs, né? E teve uma grande apreensão de drogas agora nesse último sábado, que culminou na apreensão de meia tonelada de entorpecente ali no bairro Salvação. A pergunta da população também que todo mundo quer saber, como é que foi feito? Eu sei que o senhor não vai dizer os caminhos, mas a maioria é denúncia nesse caso especificamente? Bom, faz parte também, né? Num caso específico da operação de sábado, na verdade, foi a conclusão de meses de investigação. A conclusão não, mas é mais uma etapa dessa investigação que já dura há vários meses. Nós temos um núcleo de inteligência que se fez presente também no momento da operação, que trabalha essas informações. Aí nós temos a nossa chefia de operações, né? Que também colhe as informações, tem as denúncias, tem a população colaborando sempre, tem a parceria com os órgãos de imprensa também, que às vezes as informações chegam através de vocês também. E tudo é apurado, tudo é analisado, né? Então é importante ressaltar também que não é um trabalho específico da Polícia Civil, é um trabalho dos órgãos de segurança pública. A gente trabalha de forma bem integrada, bem coesa, trocando essas informações também e que possibilitam esse tipo de operação, né? Chama a atenção pela quantidade, né? Aproximadamente meia tonelada, né? Acho que bateu 430 e pouco, né? Mas é uma diferença irrisória para meia tonelada e a quantidade é muito expressiva. Então, chama, nós temos esse diferencial, temos a questão da organização, a estrutura dessa célula criminosa, né? Onde, além de você ter um depósito construído especificamente para se trabalhar esse material, nós temos a quantidade que chama a atenção, nós temos o local onde ela estava acondicionada, né? Quer dizer, além de ter um depósito, dentro desse depósito ainda tinha um compartimento, uma câmera oculta, né? Que era justamente onde acontecia o refino, o trabalho de laboratório, onde existia a manipulação desse material. Então, nós tínhamos, tivemos uma grande quantidade de maconha, de skunk, de pedra de óxido, mas só num tambor de 100 quilos, 100 quilos de pedra de óxido. Então, isso misturado, isso fazendo as misturas, ia bater mais de 500 quilos também. Já tem aproximadamente o valor do prejuízo nos cofres aí dos traficantes? Olha, uma operação dessa, um material desse, não sai por menos de 40, 50 milhões. Olha só! Então, é uma estrutura muito grande. E o Silvano, que foi o preso, juntamente com a Diana, a sua esposa, conta mais nessas práticas criminosas, com uma ligação muito grande com o estado do Amazonas e do Amapá também. Inclusive, já responde um inquérito policial por latrocínio no Amapá. Já foi preso aqui em Santarém diversas vezes também, com essas questões. Então, demonstra ser uma liderança dentro da facção criminosa, comanda essa célula do tráfico, e num outro grau já de organização, por tudo isso que foi apresentado. Então, é um trabalho muito bem realizado, muito bem concluído, por todos que participaram, todos os policiais que participaram. A gente ressalta que a investigação, ela continua, tá? Nós temos outras pessoas já identificadas, temos objetos ligados a essa operação. Os tonéis onde eles vinham acondicionados, eram tonéis que eram soldados, né? Existia solda lá, existia muque para transportar isso, existia todo um material que foi aprendido no refino também. A gente tem informação, e isso aí é outro detalhe que é importante colocar, que no momento da nossa chegada, o que acontece? A gente já via com esse levantamento. Então, naquele momento, nós recebemos também a informação que estaria dentro já do estabelecimento lá, uma grande movimentação, né? E cruzando essas informações, a gente esperava fazer o flagrante chegando a droga. De mais pessoas também. De mais pessoas, isso, chegando a droga, a informação que tinha era essa. E para nossa surpresa, quando nós chegamos ao local, o local já estava violado pela parte de trás. Ou seja, o que aconteceu? Um outro grupo envolvido com o tráfico tinha o conhecimento também da localização e do que tinha ali, e entrou naquele recinto também. E de lá tirou também uma parte da droga também. Nós não encontramos, mas nós verificamos vestígios da cocaína pura também, o pó mesmo. Então, a gente acredita que existia também esse tipo de material. Então, a gente já percebe também que existe uma briga entre facções rivais, né? Se estruturando na nossa cidade. Então, mais um alerta, mais um detalhe que nós estamos observando e estamos apurando também para que não se perca o controle em cima desse tipo de situação. A gente observa nessa situação, o delegado, que é uma organização, é uma quadrilha, então. E pode ser que haja um outro galvão onde estão armazenando, porque se retiraram essa grande quantidade de lá, é algum local que está escolhido. Exatamente. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Por isso que eu falo, a investigação vai continuar. De sábado para cá recebemos várias informações. E isso vai subsidiar o inquérito policial. Essas informações estão sendo analisadas. Provavelmente, durante esses dias, nós vamos ter novidades a respeito desse caso também. Ou com prisões, ou com apressões de objetos ligados a essa operação. Então, a gente vai dar continuidade. Tem essa outra situação também, desse outro grupo rival também, que já está sendo analisado e investigado, seja pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Os companheiros da rodoviária também estão dando muito apoio nesse sentido. Como se trata de um volume e uma estrutura também muito bem organizada. Nós entramos em contato com a DENARC em Belém, que é a divisão, a delegacia especializada no tráfico de drogas a nível estadual. Entramos em contato com a Politer também. Passamos essas informações para trocar esses dados com os nossos companheiros do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso também. Então, a gente está trabalhando justamente nesse sentido, para fechar esse cerco, para que não tenha nenhuma brecha e nenhuma possibilidade de nós termos uma estrutura maior do tráfico na nossa cidade. Querendo ou não, ficam os vestígios aqui por Santarém. Porque o que dá de entender, inclusive, estão aí fazendo uma fiscalização mais intensa nas embarcações. Como a gente já falou, muita droga vem de Manaus, vem nas embarcações, eles estão utilizando, na verdade, de carros, veículos. O que a gente percebe, com base até mesmo nessa apreensão, e nas apreensões que a gente tem feito durante o transcorrer do ano e dos meses, mês passado nós encontramos aqueles dois carros recheados de entorpecentes também, vindo em uma balsa de Manaus. Então, a gente sabe que esse transporte está sendo feito, sempre foi feito, a questão dos nossos rios, e aí a gente tem uma agravante com a questão do clima, porque ano passado nós tivemos uma estiagem, uma seca muito grande, então houve uma demanda reprimida, onde eles não puderam escolar essa droga pelos rios, em virtude da seca. Então, eles estão intensificando esse transporte por conta do que aconteceu ano passado e do que se presume que vai acontecer esse ano, com uma seca ainda maior. Então, eles sabem que daqui para o próximo mês, ou não mais tardar, em outubro, o rio já deve estar seco novamente, então vai dificultar esse transporte para eles. E eles estão aproveitando agora justamente esse momento, para trazer essa droga em uma quantidade bem maior. E, devido também a essa situação dos rios, estão utilizando a parte terrestre também, através de veículos, de carros, de caminhões, e possivelmente a parte aérea também. Então, é um novo nível de transporte, de tráfego que está acontecendo, além das mulas, que isso aí é corriqueiro já. São ainda partes pequenas com eles, né? Delegado, com relação à DRE, por exemplo, que ela veio para agregar, e a gente vê que eles fazem muita pressão, e muitas bocas de fumo foram já estouradas nesses últimos tempos aí, a partir de que foi colocada aí a DRE. Fale um pouquinho desse trabalho também. É, o nosso objetivo, primeiro, foi colocar à frente o delegado Eric Pettersson, né? O delegado Eric Pettersson é um especialista nessa área de levantamentos, de informações, de inteligência também. Muito bom também no serviço de campo, juntamente com seus policiais, com toda a equipe que faz parte dessa delegacia aqui em Santarém. Porque o nosso objetivo, lógico, que a gente vai bater sempre, tentar bater sempre, é a maior quantidade possível. Mas a gente não pode esquecer jamais o comércio local, porque aí envolve as nossas crianças, os nossos jovens, que são vítimas desse tipo de situação. Então, o combate ao comércio local também tem que ser intenso. Daí o trabalho fundamental realizado pela equipe do delegado Eric, com vários procedimentos, com várias prisões, e os demais companheiros. A polícia rodoviária, frequentemente fazendo apreensões na BR, os irmãos da polícia militar também, dioturnamente, nas ruas, fazendo essas apreensões. E isso acontece não somente aqui em Santarém, mas todos os municípios da nossa região. A Juruti, a quantidade de apreensão é enorme, Monte Alegre, Oliximinar, Faro, Óbidos também. Então, a gente sabe que a rota é essa. E tudo vem descambar, vem desaguar aqui em Santarém. E a gente observa que a maioria é um desses bairros mais vulneráveis. Por exemplo, o bairro Salvação, a gente sabe que tem muitos, é muito vulnerável, os adolescentes, a classe, né? Então, eles acabam até servindo aí, como essas pessoas que vendem, os tetecas, vendem aquela trouxinha. Aí o pessoal até fala, por que prende só os pequenos e os grandes? Não, mas esse trabalho que vocês estão fazendo é justamente para pegar como esse Paulo Silvano, que agora saiu de produção. Isso, exatamente. É importante ressaltar isso. Então, a gente percebe que há uma concentração justamente nesses bairros mais populosos, periféricos, com uma carência maior de atendimento, e principalmente a grande quantidade de pessoas que moram nesses bairros, que é justamente para dificultar ainda mais o nosso serviço. Mas isso não é empecilho. A nossa investigação atua diuturnamente, nesses bairros, com essas informações, e todos aqueles que estão envolvidos nesse tipo de situação serão responsabilizados. A gente trabalha direto em cima disso, para justamente levar a maior segurança, a maior tranquilidade para aquelas pessoas de bem, que vivem de forma correta, vivem para trabalhar de forma honesta e correta, e principalmente, sempre resguardando a segurança das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, o exemplo está aí. Aqueles que se envolvem, que são aliciados, eles estão respondendo, quer seja, desde a biqueira, a menor biqueira, que hoje a gente, a antiga boca de fumo, hoje já é nomeada como biqueira, são várias biqueiras. Então, aqueles que trabalham nas biqueiras, aqueles que são os grandes fornecedores, todos serão identificados, e todos serão responsabilizados perante o crime contigo. Gente, isso é algo que realmente leva para os outros crimes, como furto, como homicídio, como roubo, tudo isso também vem por conta desse tráfico de entorpecentes. Antes de mudar de assunto e encerrar, que eu sei que seu tempo é muito precioso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Eu sei que não é da sua jurisdição, a parte da delegacia especializada da mulher, por exemplo, vamos falar um pouquinho da questão, estamos no mês de agosto, mês de lais, o combate à violência contra a mulher. Mas a gente recebe muito demanda com relação a mulheres que foram agredidas pelo marido e que logo depois eles vão presos, mas acabam pagando fiança, e são liberados, aí elas pedem medida protetiva, e o negócio às vezes fica difícil para o lado delas porque elas temem pela própria vida. Então a gente vê muita reclamação com relação a isso, Lorena, a gente já está de novo na porta da minha casa, o que fazer? O que o senhor acha que acontece nessa questão? A polícia vai e prende, mas logo depois eles acabam recebendo a soltura, o juiz solta. De que forma pode ser mais trabalhado nessa situação? Olha, a gente sempre procura dar uma atenção especial para esse tipo de crime. Infelizmente, infelizmente, é um câncer hoje que nós temos na nossa sociedade, isso não pode ser aceito de forma alguma, qualquer tipo de violência contra a mulher, contra a criança e hoje também contra os idosos também. E ainda mais quando é uma mulher idosa também que acontece. Então a gente tem a nossa preocupação, nós criamos também, conseguimos estruturar, criamos não, mas conseguimos estruturar a delegacia do idoso, Lorena, porque existia também uma grande demanda com relação à vulnerabilidade da pessoa idosa. e principalmente da mulher idosa. Porque já vem com histórico, a gente tem vários casos relatados, isso a delegada Márcia Rabelo faz um brilhante trabalho à frente da delegacia do idoso, de mulheres que sofreram uma vida de violência perpetrada por seus maridos, e já na idade mais avançada, já na velhice, também sofre violência por parte dos filhos. Pesado. Também, entendeu? É verdade. Então isso é algo muito triste, é algo que não pode ser aceito de forma alguma, a gente não concebe entender ou aceitar esse tipo de situação. Então a gente tem essa preocupação, a delegada Andressa, juntamente com toda a equipe, que há vários anos desempenha esse trabalho, conseguimos estruturar o plantão para os finais de semana também, onde a incidência é maior ainda. E assim, é algo, como eu falei, é um câncer que está na nossa sociedade, é algo que vem de gerações, as nossas gerações foram acostumadas a esse tipo de situação, e a não ter uma reprimenda em cima disso. Então a gente está nesse processo de transformação, de conscientização, que isso não pode ser concebido de forma alguma, e cabe a todos nós, a cada um de nós. A gente já avançou muito com relação às nossas leis, com relação às nossas políticas públicas de atendimento à mulher, e cada um de nós, cada cidadão, é responsável também por essa transformação. A própria mulher, que é vítima de violência, os maridos, os homens, que são os autores, na maioria das vezes, desse tipo de situação, tem que ser conscientizados, tem que entender que não existe mais esse momento. Os filhos têm que aprender a denunciar, o pai, às vezes, a mãe não tem coragem de denunciar, não se sente fortalecido, mas aí entra a questão dos filhos, porque o filho tem a capacidade, e a gente percebe que isso já acontece. A gente percebe crianças, já com maior entendimento, porque as crianças de 11 anos, já têm o seu entendimento formado, já sabem o que é certo e o que é errado. Então, nós temos vários depoimentos de crianças de 12, 11 anos, adolescentes de 13 anos, de 14 anos, que denunciam também seus pais, e que não aceitam mais esse tipo de situação. Então, a gente vê que isso tudo é um processo de transformação, que todos nós temos a obrigação de fazer parte disso. E eu acho que a lei, na sua opinião, ela é branda naquela questão? Não, não se trata de ser branda. Como eu falei, nós tivemos vários avanços. Eu acho que é uma questão de cultura, realmente. É cultura de entendermos bem, começando dentro de casa, dentro da sua vizinhança, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro do seu clube, dentro do seu nível de amizade social. A gente conhece esse tipo de violência. Então, tem que ser denunciado. E aí, sim, se começa a trabalhar esse sentido. As políticas públicas estão aí. Hoje, você tem a delegacia da mulher estruturada, você tem uma polícia militar estruturada também, com uma guarnição específica para atender esse tipo de situação. O Poder Judiciário também tem o seu núcleo de atendimento. O Ministério Público tem uma promotoria específica para isso. A OAB tem também uma área específica para isso. Então, os órgãos, na sua maioria, eles estão bem estruturados para isso. Então, é nesse processo que a gente está. Até o dia que nós realmente possamos conseguir vencer esse câncer, como eu falei. Muito bem. Gente, olha, está aí. Eu trouxe o delegado Jamil Kaceb, falando um pouquinho sobre a prevenção de drogas, sobre esse trabalho que a gente vem fazendo aqui em Santarém, junto com a Polícia Militar também, que está de parabéns. Eu quero agradecer o senhor que está aqui com a gente, trazendo mais informações, falando um pouco mais sobre esse assunto, alertando a população também sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, Lorena. A gente sempre agradece o espaço. Lógico que é tanto trabalho, que é tanta coisa que a gente poderia passar a tarde todo dia conversando sobre a atividade policial, que é uma atividade muito bela, muito bonita, e a população pode ter certeza que Santarém hoje tem policiais de excelência. Eu falo isso não só de Santarém, mas de toda a nossa região do Baixo Médio e do Amazonas. Eu que comando, a gente comanda 13 municípios, e graças a Deus a gente tem 13 municípios muito bem servidos por policiais da área da segurança pública. E aqui eu não coloco nem só a polícia civil, mas são policiais comprometidos, pessoas comprometidas em exercer o seu trabalho com responsabilidade, com seriedade, e sempre visando e buscando o bem-estar da população de bem. Isso mesmo, muito obrigada. Então é isso, gente. Curta, deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho